Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim, o importante é que ao vivo você me chama de benzinho. E já estamos de volta com o nosso Muito Mais. Como vocês perceberam, estou aqui muitíssimo bem acompanhado por Léo Vazen. E agora também estou embelezando a nossa sala, né Léo? Então, receba a Manu, que tem feito a cabeça das meninas de Maceió, né? Bem-vinda, Manu. Muito obrigada. Gente, vocês perceberam o estilo da Manu, né? Estilo afro, cabelo, mulher empoderada, mulher negra empoderada, né? Manu, hoje você tem feito a cabeça das mulheres em Alagoas, né? É, hoje, graças a Deus, o crescimento da procura de salão afro tem sido constante, né? E a gente tá conseguindo atender uma grande população, graças a Deus, lá no salão. Manu, me diz uma coisa, você já trabalhava com cabelos antes ou começou a trabalhar com cabelos já no afro? Não, na verdade, eu uso umas trancinhas desde os 7 anos de idade, foi uma coisa muito recente. E eu fui autodidata, né? Eu sou autodidata, eu aprendi a trançar sozinha. Mas pra montar salão de verdade, quando eu comecei, o início já foi o meu salão, já pra cabelo cacheado, pra cabelo afro. E a gente tá há 3 anos no mercado agora. A gente tem percebido que esse estilo de cabelo afro tem feito a cabeça de muitas mulheres, né? A mulher tem assumido mais esse cabelo, o cabelo afro mesmo. Porque durante muito tempo, a mulher negra ou a mulher que tem o cabelo cachado, ela alisou muito, né? Forçava muito o padrão que se estabelecia, né? É aquele padrão de beleza que o pessoal fala, né? Como as tranças ajudam muito na questão da transição capilar, a gente tem várias meninas que aderiram à técnica pra passar por esse procedimento, pra passar por esse período. Mas aí a gente tem que lembrar que as tranças não é só pra ajudar a passar por um período de transição. Tem toda uma história ancestral, uma história cultural e de representatividade, né? Representatividade, é verdade. E não é a pura e simples trança. O que a gente tem percebido é que as tranças não são só aquelas tranças que colocavam antigamente, né? As tranças ganham acessórios, tipo a sua mesmo aí, né? Como é que se chama esses anelzinhos dourados? São anéis, na verdade. Anéis mesmo, né? A partir dos anos 90 é que eles ficaram mais popular aqui no Brasil. E com elas era o famoso canicalon, que é até a marca de um dos materiais que são utilizados. Essas já aqui são as tranças box, de um material do jumbo, que são muito conhecidas. E o que a gente tá utilizando assim são os adereçozinhos mesmo, os anéis de trança. Você me trouxe algumas modelos com alguns estilos que você faz lá no salão, né? Trouxe, trouxe sim. Vamos chamá-las? Vamos lá, quem é a primeira? A Laninha Vital. Essa tá bem parecida com o seu, só que é todo negro o cabelo dela, né? Tá, tá bem parecida com o meu. Elas são as tranças box braids mais longas, mais fininhas, que as meninas... Ah, são as tranças que as meninas mais procuram lá no salão, com os adereçozinhos que você falou, com os anéis longas. Massa, massa. Forma próxima, também de trança, agora um estilo mais diferente, né? É, tá mais diferentezinha. Essas tranças daí são as tranças gunna braids. Gunna braids. Gunna, isso. É muito conhecida popularmente na África. Essas trancinhas raiz aí que são feitas mais, os desenhozinhos mais detalhados e são mais grossinhas. Que massa. Quem é a próxima? A próxima é a Esther. A próxima é empoderada mesmo, é assumir o mesmo. A Esther fez o tratamento lá no salão de memória de cachos, tá? Com os cachos naturais, bem definidos. E a gente fez umas trancinhas ali, nagô, só pra dar um estiluzinho no cabelo dela. E ficar ainda mais bonita. Totalmente lindo, 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 lindo isso. A próxima, a próxima é cabelada. Andressa, agora uma das técnicas mais utilizadas lá no salão é a técnica do crochet braids, que é uma extensão mesmo, é uma fibra sintética. O cabelo dela tá escondidinho dentro de uma trancinha lá dentro e a gente faz essa extensão. Fica aí com esse cabelo lindo, maravilhoso, volumoso. Nossa, a próxima, a última. Agora a Kelly tá vindo aí com o nosso queridinho também. São os cachos mais naturais, é um cabelo orgânico, com a qualidade melhor, com a fibra melhor. E fica super natural, né? Ela fez as trancinhas laterais pra ficar mais estilosa. Manu, cada um mais lindo que o outro, parabéns. Muito obrigada. Parabéns mesmo. Manu, me tira uma dúvida, e manutenção? Manutenção, manutenção. Manutenção depende muito, assim. Em média, fica em torno de três em três meses, pra cliente que cuida bem do cabelo, que faz a higienização corretamente. E mais ou menos é esse período, uns três meses. Agora vamos lá, vamos tirar a dúvida daquela telespectadora, tá lá, né? Vamos, vamos sim. Preços, não precisa falar valores, porque cada caso é um caso. É caro botar um cabelo desse? Não, a gente tem, graças a Deus, assim, pra toda a faixa etária de preço. Isso, varia de 50 reais o modelo de trança mais simples, que vai até 600, 700 reais. Vai depender também do estilo que você quer, né? Vai depender do modelo, do comprimento, do material, mas aí fica, dá pra todo mundo fazer. Que massa, que massa mesmo. Manu, e o seu salão fica onde? O meu salão fica lá no tabuleiro, próximo à bomba do Gonzaga, de fácil acesso, na parte alta de Maceió. Olha, que maravilha, que geralmente as pessoas têm aquele preconceito que tudo bom, né, está na área nobre. Mas aí tem a maioria dos nossos clientes, a gente tem muito cliente daqui de baixo que sobe, a procura de qualidade, a procura de um atendimento melhor. Se a gente ficar lá, eu lhe atrapalhei, mas me diga. Não, vamos lá. Vamos lá, na bomba do Gonzaga. Na bomba do Gonzaga, fica próxima, o posto já tá aqui, né? Bem pertinho. Bem pertinho. Passa logo o contato, passa o contato. Passa sim, nosso WhatsApp tá no 988-615158. E pra ligação também, viu? Só entrar em contato. O Instagram tá Manu Cabelos com dois U. É uma logomarca amarelozinha, todo mundo já conhece. Que maravilha, que maravilha, Manu. Manu, fica aí com a gente, deixa eu terminar aqui. A gente encerra o programa já já, eu quero encerrar com você aqui, dando um toque, né, mais bonito, né? É, embelezando um pouquinho mais o estúdio. Léo, vamos lá. Você é só intérprete ou você compõe? Me fala um pouquinho desse... Não, desde que eu assumi a volta pra esse sonho, eu sempre fui na escola de escrever poema, né? Concorrer pela escola, poema, coisinha, enfim, ali. Né, após namoradinha, fazia carta também, né? Um menino apaixonado daquele do interior. Aí, desde que eu voltei, a gente tá trabalhando forte, composição. Eu mesmo componho, né? Que massa! Por tocar vários instrumentos, até tenho facilidade em criar melodias e tal. A gente tá com um projeto de entrar em estúdio e tal. Ah, e já tá compondo pra gravar o CD. Tá comprando pra gravar o EP e CD, né? Que agora tá a moda é EP, né? Tá nas plataformas digitais. Muito bem. A gente tá gravando um promocional, né? Então, a gente tá trabalhando muito forte e duro mesmo pra lançar logo. Pois é, quando terminar esse promocional, traz aqui, né? Manda pra gente, pra gente divulgar agora, né? A gente vem aqui. Léo, como é que os nossos telespectadores te acham nas redes sociais? Então, o contato pra show é no DDD 51998159229 e o meu Instagram é arroba leo__vazen. Então, se você jogar leo__vazen lá, vai aparecer. Gente, o vazen dele é diferente, viu? É, o vazen é diferenciado. É W-A-S-E-M. É só jogar lá que vai aparecer. Não tem outro, garanto. E o contato é só pra show, né? Isso, o contato é pra show. Mensagem, você manda no direct pra mim lá. Gente, e nesse clima nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Agradecendo a sua companhia e a sua parceria de sempre. E lembrando sempre a vocês que o nosso programa, ele acaba agora aqui na TV Mar, mas ele continua a semana inteira no nosso site. Então, muitomais.oficial.com. Lá vocês vão encontrar este programa de hoje e todos os outros passados. Sem falar nas matérias exclusivas. Por exemplo, papo de cozinha. Vocês aqui viram apenas uma amostra. A matéria na íntegra, você confere lá no nosso site. Agradecendo mais uma vez a participação da Manu com as suas modelos lindas. Obrigado, Manu. Foi um prazer, foi um prazer que você foi todo meu. Volta mais vezes com novidades, tá? Volte com as novidades. E o Léo. Léo, brigadão. Deixa eu passar pra vocês aqui um brindezinho, uma lembrancinha pra vocês. Por vocês terem se disponibilizado, terem vindo aqui conosco. Obrigado mesmo e até a próxima. Muito obrigado. E nós vamos nos despedir agora com mais música de Léo Vazen. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Composição, dose de você, Léo Vazen. Eu sei que o errado fui eu, em te pedir esse tempo. Achei que o sentimento não era mais o mesmo. Saí, debi, sofri, chorei, pensei em te ligar. Mais de mil vezes eu travei.